Abertura Uma longadinha, um lanchinho e... vamos nessa. Sonic, eu gosto que você queira ajudar. Posso dirigir? Mas tá sendo irresponsável. Não esqueça, ninguém vai se machucar. Fingindo ser o Batman... Justiça Azul, não registrei. Você ainda é uma criança. Pode acreditar, vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes. Mas você não escolhe esse momento. O momento é que escolhe você. Fiquei até arrepiado. Espera um pouco, você roubou isso da Oprah? Ele voltou! O papai tá com um bigodinho novo. Depois que eu fui embora, eu descobri a fonte do poder máximo. Parece grande. Sonho com isso há muitos anos. Espero que não seja tarde demais. Desculpa, quem é você? Meu nome é Tails. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, uma zoação leve. Segundo passo, eu não faço ideia. Segura! Não foi tão ruim. A previsão do tempo para hoje é de 100% de chance de aventura. Devolvendo ao Remetente. Aceita, você nunca vai pegar o meu poder. Parece que eu preciso do seu poder. Cadê a minha educação? Sonic, te apresento o McColls.